A décima sétima parada livre de Porto Alegre que ocorre neste domingo é um dos assuntos, talvez o assunto mais importante, mas estamos também discutindo outros assuntos com os nossos convidados aqui, que são o secretário adjunto da Livre Orientação Sexual da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, aqui de Porto Alegre, Albano Assis, e com o coordenador-geral da ONG Nuances, Grupo pela Livre Expressão Sexual, Célio Golim. Secretário, a gente falava da questão de avanços e ainda desafios, e o Célio colocou muito bem todas essas questões que ainda estão em desenvolvimento, e o senhor gostaria de falar sobre isso. Realmente, o Célio tem razão quanto a gente evoluiu em alguns sentidos, como na questão da justiça, mas a gente tem um trabalho a trilhar muito forte no Parlamento. O ano que vem a gente vai ter uma renovação, não sabemos qual a tendência que vai ser, a partir da eleição do que vem que a gente vai saber se a gente vai conseguir que... Somos nós que escolhemos. É, pois é, por isso que é uma decisão muito importante, porque hoje se trava uma disputa entre o fundamentalismo e a liberdade sexual, né? Mas mesmo com o fundamentalismo não houve alguns avanços, a questão do casamento, do homossexual, a questão da adoção que a gente... Mas são tudo conquistas através dos judiciários, né? É, não, são avanços, assim, eu acho que o que a gente percebe no retrocesso político no Parlamento é, por exemplo, projetos como, mesmo que seja um rótulo da cura gay, esses projetos, eles voltaram. Que voltaram, exato. Entendeu? Então, isso é um sinal de retrocesso, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E a gente não sabe como é que vai ser a conjuntura, né? Nos próximos parlamentos, na próxima formação. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Porque é evidente, né? Tem os setores mais conservadores que trabalham nessa... Que sempre estiveram na ideia da normalidade da família heterossexual, né? E a partir daí, quem não se enquadra nisso, então, teria algum problema, algum defeito e tal, né? Então, vamos marginalizá-los. Ou sempre associando a questão da sexualidade das pessoas, da liberdade de sexualidade a alguma coisa negativa, né? O que não é, o que não é verdade, né? Necessariamente, né? A questão da preferência sexual das pessoas, ela não está ligada ao caráter das pessoas, né? Tanto que a gente vê vários pastores com atitudes bem antiéticas, né? E fazendo várias coisas, né? Então, a gente tem que saber que essa questão não é uma questão que delimita ou que decide como é que vai ser o comportamento das pessoas, né? Então, acho que tem que se avançar nesse sentido também, né? Porque há um preconceito já generalizado na sociedade, né? Há uma ideia de desconfiança, né? Quando sabe se o professor é gay ou se a professora é lésbica. Ainda? Eu acho que ainda tem isso, sabe? Pode ter mudado. Sim, o secretário estava falando agora da própria relação de trabalho, né? Que vocês têm atuado. Na verdade, primeiro, na questão do parlamento, o que mais me preocupa, nos preocupa, é a questão de oficializar o retrocesso, tipo assim, uma lei que proíba a união efetiva, né? Nesse sentido, porque nós temos que nos cuidar. Mas não tem nenhuma tramitando. Não, mas a gente tem que estar, já tem rumores, né? Há rumores nesse sentido. Quanto à questão da escola, nós somos professores transexuais. Até teve uma reportagem agora, um jornal, esse ano de semana, maravilhosa sobre uma transexual, que é professora do município. Todo o processo da cirurgia, a família, o pai foi saber depois que ela fez a cirurgia, sabe? Quer dizer, se evolui de um lado, mas se continua ainda dentro daquele conceito que o Célio colocou de tal preconceito enraizado na sociedade, que só através da educação, que a gente vai poder resolver, a gente sabe que ações na educação, para terem retorno, demoram em torno de 20 anos. Até por isso que muito parlamento não se preocupa, acredito que os parlamentos não se preocupam muito para a educação, porque os seus mandatos são de 4 anos e um retorno na educação demora 20 anos. A parada, essa parada livre agora aqui, a parada livre de Porto Alegre, se realizando agora, né? Em novembro. O que representa também no comportamento? Agora falava de famílias. Porque muitas pessoas, quando vão para lá, que vão se posicionar politicamente, vão se divertir, vão tudo. E aí, a partir desse momento, até para se fortalecem, até para se resolver um pouco dentro das famílias. Eu não sei se tu tens exemplos disso. Claro, tem. Tem vários relatos, né? E tem também a sexta marcha lésbica, a gente não pode esquecer. A sétima marcha lésbica, né? Não, eu acho que a gente tem muitos relatos de jovens e adolescentes que foram na parada, e não só jovens e adolescentes, e outras pessoas que depois que começaram a frequentar a parada, conseguiram ter muito mais, digamos assim, disposição para estar tentando resolver esses conflitos. Primeiro, os conflitos pessoais e também com a família, com o trabalho, nos vários espaços, né? E também de familiares que vão junto, né? E várias famílias vão. Então, acho que isso... A gente nota a simpatia das pessoas. Com certeza. As pessoas que vão na parada, elas vão porque elas gostam de ver aquele movimento. Umas vão para olhar e outras vão para participar realmente, né? Então, tem um impacto na vida de quem está participando, porque aumenta a estima das pessoas, e quem está assistindo também, quem está de fora, né? Porque acaba todo mundo participando. Isso tem um reflexo, com certeza, né? Na forma como as pessoas vão lidar com a sua estima, com a sua sexualidade, com os seus direitos, né? De exigir mais ou não, né? Porque a gente sabe que as pessoas ainda têm muita fragilidade na hora, né? Qualquer pessoa, na hora que é discriminada. Porque o Estado também, o aparato do Estado, ele é muito complicado, né? Para tu ir atrás dos teus direitos, né? Tem toda uma dificuldade de acessar. E isso ainda é um trabalho que está sendo feito, né? Eu acho que tem várias pessoas interessadas dentro das estruturas do Estado, a gente tem que reconhecer isso, para estar melhorando isso também, né? Porque o Estado tem uma responsabilidade grande. Começa às 14 horas, onde é que vai ser junto ali? Na frente do espelho d'água. No espelho d'água. No espelho d'água. No estacionamento que tem... Da setembrina ali. É, ali atrás. Ali tem um palco. Tem um palco. Tem a apresentação da Glória Cristal, da Lei de Sibélia, Laurita Leão. Exatamente. As apresentadoras aí que estão sempre. E a partir daí, vários shows. Vários shows e as falas das representantes das entidades, das autoridades. Depois a gente sai às 5h30 para a parada, dá a volta em todo o parque, tem seis carros confirmados. E aí a gente volta para o palco e fica até às 10h da noite, continua o show. Com mais shows até às... Exatamente. Ai, que bom, um domingo. E um domingo que o pessoal está... Quem viajou está voltando, chega um pouco mais vendo. Só chegar um pouco mais cedo. Está vindo gente de ônibus de Rio Grande, de Pelotas, de Caxias, de Santa Cruz do Sul. Essas cidades já estão vindo gente de Santa Catarina também, que estão confirmando. Vai ter shows de pessoas de Rio Grande também, de pessoas de Caxias, do interior. Então, está de Passfundo também, está confirmado, pessoas que vêm. Garantido. Para a família, queria que você fizesse o convite, secretário. Convidamos a todos a participar da 17ª Parada Livre de Porto Alegre, que é organizada pelos movimentos sociais com a parceria da Prefeitura, que está lado a lado com o movimento. A Secretaria Adjunta da Livre de Organização Sexual é um exemplo claro da nossa luta em prol da população LGBT. Certo. E com várias entidades, né? É o Crioulos, que é uma entidade nova, a LBL, Liga Brasileira de Lésbicas, o Nuances, o Saju, o G8 da URGS, que é o Generalizando, que é um grupo que estuda discussão de gênero. E o Somos, que também é uma entidade bem conhecida aqui. E o Nuances. E o Nuances, tu já falasse aqui. Exatamente. São essas entidades que estão organizando a 17ª Parada Livre. Então, assim, a partir das 2 da tarde, ali junto ao Espelho d'Água, até as 10 da noite, é importante... É uma paradinha ali, eu ia brincar, mas chegar até ali, acompanhar toda essa movimentação e acompanhar também as discussões, né? Os debates que vão e voltam. Exatamente. Alguma coisa a mais que eu não perguntei, que é importante colocar? E tem a página no Facebook, que também é a Parada Livre, é bem assim. Parada Livre 2013. No Facebook, que tem fotos de outras paradas. Exatamente. Informações, as pessoas que quiserem saber alguma coisa, a gente responde também. Então tá, muito obrigada pela venda de vocês aí. Sucesso em mais esta edição da Parada e da Marcha Lésbica também, sempre falando que os dois ocorrem juntos. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando e até uma próxima. Valeu, obrigado. O Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. E amanhã, aqui de volta. Até lá. E amanhã, aqui de volta.